Se você já assistiu meu vídeo de Pânico 6 sem spoilers, você já sabe as minhas partes favoritas, os pontos que eu não curti tanto, o que eu gostei mais no filme, tudo tá explicadinho lá nesse vídeo sem spoiler. E eu também falei um pouco mais sobre algumas performances, sobre umas partes técnicas, então me aprofundei muito nesse conceito lá naquele vídeo. E assim, neste vídeo de hoje eu vou dar muitos detalhes sobre o filme, então vou falar ponto a ponto de tudo que eu vi nesse filme, tanto detalhar algumas cenas que eu curti muito, quanto também falar um pouquinho porque eu não curti cenas X e Y. Então saibam que terá muitas críticas ao filme nesse vídeo. E se você tiver uma opinião controversa minha, tá tudo bem, coloca nos comentários pra gente debater um pouco mais. Se também você concordar com alguma opinião minha, coloca também lá embaixo que você concordou pra mais pessoas comentarem. E é isso gente, a gente tem que debater sobre Pânico, porque querendo ou não, Pânico é uma franquia incrível que todos amamos. E assistam meus vídeos de Pânico e tem uma playlist cheia de vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de já clicar no botão do like, aposto que você vai curtir o conteúdo. Também não esquece de se inscrever aqui no canal do Botas de Vermelho pra receber próximos vídeos de séries de filmes e também de Pânico, porque ainda vou trazer várias listas sobre a franquia no geral, então se inscreve aí. Também não esquece de comentar lá embaixo que eu já disse e aposto que seja bom comentar, mas só pra relembrar. Por mais que eu tenha amado Pânico 6 e essa franquia não tenha um filme ruim, glória ao senhor, ainda assim tem algumas cenas que me surpreenderam demais e outras cenas que me decepcionaram um pouco nesse texto do filme. Mas vamos começar esse... Falando de cena boa é nada melhor do que falar da cena de abertura, onde a gente viu a Laura sendo morta. E foi chocante essa cena. A Tadinha era uma professora de cinema que ensinava jovens sobre filmes slashers e ela tava em um restaurante pra um encontro com um cara que, obviamente, ela nunca conheceu pessoalmente. Então isso já é uma crítica gigante a você conhecer pessoas na internet. E esse tal cara liga pra ela, conversa ali com ela enquanto ela tá no restaurante, esperando que ele apareça pro encontro, até pergunta qual o seu filme de terror favorito. E ela fala, não é esse daí da frase, né? Se referindo ao filme Facada. E a gente até entende você, porque a franquia Facada tem cara que é bem ruim. Mas eu também confesso que eu gostaria de ver um filme Facada. Ai, pelo amor de Deus, alguém faz um filme Facada? E eu achei super fofinho o começo dessa cena. A Samara Weaving é uma atriz encantadora. Ela tá com sotaque também, deliciosa de ser ouvido. Então eu gosto muito dela. Até queria que ela fosse melhor aproveitada no filme. Mas eu entendo que trouxeram uma atriz muito grande no terror pra realmente abrir o filme da melhor maneira possível. Então gostei. E logo em seguida, desse início aí, né? Bonitinho. A gente vê essa personagem saindo do restaurante. Ela entra em um beco escuro no meio da noite pra tentar salvar o peguete dela, que tava falando que tava sendo perseguido. E essa cena foi tensa, mas ao mesmo tempo foi burra demais. Como o próprio Ghostface diz, como uma professora de filme slasher em um beco escuro? Como assim, meu Deus? Ela é muito ingênua, sabe? Ou ela tava desesperada por um sexo? Eu acho que é uma dessas duas coisas. Mas essa cena mostra, basicamente, que até as pessoas mais conhecedoras no assunto ainda cometem erros básicos. E eu achei interessante essa tal crítica que o filme colocou nessa cena. Daí, logo em seguida, o Ghostface acaba matando a Laura numa cena bem brutal. E parabéns quem pensou na cena das facadas ali. Minha barriga foi bem interessante. Acaba que ele tira a máscara. A gente descobre que esse tal Ghostface é o Jason. Um aluno da Laura que recebeu sem menos num trabalho ali de cinema. E ele acabou querendo escutar essa tal raiva na professora. E também, ele tava planejando matar a Sam e a Tara. Que ao que parece, o Jason e o namorado dele, o Greg, eram imitadores maníacos. Igual o Rich, que gostavam do trabalho dele. Que gostavam da franquia facada. E queriam, meio que, fazer com que um recall, né? Da franquia facada acontecesse. Fazendo assim, eles quererem terminar esse filme doido do Rich. Mas o Ghostface de verdade desse filme acabou não deixando eles dois matarem elas. Porque ele queria matar elas como vingança por o Rich ter morrido. Gente, tudo gira em torno do Rich nessa porra. Desculpa a palavra. Mas o Rich nem era um personagem tão uau e... Tudo gira em torno dele. Mas vamos continuar. O Ghostface principal do filme acaba descobrindo os planos do Jason. Acaba matando o Greg. Coloca o corpo dele na geladeira. Faz um joguinho de quente ou frio com o Jason pra ele descobrir o corpo. Temos aqui a cena da cabeça decapitada. Que a gente tanto falou nos vídeos de teorias. E eu achei até legal essa cena. Não foi uma cena que eu esperava. Porque eu esperava o Ghostface realmente encerrando a cabeça de alguém. Mas ainda assim ver o corpinho na geladeira foi legal. E logo em seguida o Ghostface aparece. E mata o Jason ali. Dando facada na barriga dele. Abrindo ele. A gente até viu uma parte do estômago saindo. E o Ghostface acaba usando a psicopatia do próprio Jason contra ele. E pergunta se ele se sentia como um animal. Assim como ele falou na hora que ele matou a Laura. Que ele sentia que ela era um animal. Blá, blá, blá. Achei interessante essa linguagem. Mostrando que os maníacos continuam. Os maníacos do Reddit. E ao mesmo tempo ainda tem outros maníacos. Em cima dos maníacos do Reddit. O mundo tá completamente cheio de maníacos. Logo em seguida dessa cena. Que foi bem diferentona. E conseguiu aí mostrar que a franquia ainda tem um fôlego bom. Pra entregar a cena de abertura deliciosa. Já que a gente viu três pessoas morrendo. A Laura, o Greg e o Jason. E dois dessas pessoas eram o Ghostface. Então assim. Reviravolta atrás de reviravolta. Numa única cena de abertura. Foi da hora. Aí a gente passa pra uma cena. Onde nós vemos a Sam indo na terapia. E contando seus medos. E se abrindo com o terapeuta. Sobre seu pai. Seu serial killer. Sobre seu ex-namorado também serial killer. Matar muita gente. E ela acabar matando ele. Com 22 facadas. E também cortando a garganta dele. E o problema foi que a Sam falou pro terapeuta. Que ela gostou de matar o Rich. Que ela sentiu uma coisa boa quando matou ele. Então o terapeuta falou. Opa! Calma aí. Que não é comigo mais isso não. Vou ligar pra polícia. E a partir desse ponto. Esse sexto filme já inicia. O que a gente já tinha visto no filme anterior. Quando ela matou o Rich. Porque deu pra ver no olhar dela. Que ela gostou do que ela fez. Então o filme aborda muito a saúde mental da Sam. E como ela fica dividida entre ser a final girl. Que a gente tanto gosta. E ser a filha do pai dela. Porque esse cara quer que ela seja uma serial killer. Tanto que o pai dela aparece duas vezes nesse filme. Em reflexos da cabeça dela. Pra tornar ela uma ghostface igual a ele. E eu sinto que esse assunto. Sobre o psicológico da Sam. Se conecta perfeitamente bem. Com quem essa personagem é. E também acaba trazendo uma abordagem única. Nunca usada na franquia. Pra apresentar uma personagem principal. Tanto que esses problemas mentais da Sam. Acabam tornando ela uma personagem complexa. E imprevisível. Fazendo assim ela ser muito mais brutal. Nas cenas de morte. E também fazendo assim. Ela ser muito mais expressiva. Nas cenas dramáticas. Então ela é o extremo das duas coisas. Durante esse filme. E isso é muito bom. É muito positivo. E não só a Sam evoluiu. Como a Melissa Barreira também. Ouviu as críticas. E conseguiu tornar a Sam. Uma personagem mais carismática. E simpática. Nesse sexto filme. Ela realmente se entregou pra viver a Sam. E tornou a personagem mais relacionável. E o roteiro conseguiu conectar. Essa possível psicopatia da Sam. Com um enredo envolvendo fake news. Onde todos colocaram a Sam. Como a responsável do massacre. De Woody's Borrow. Em 2022. E disseram ali. Que o Richie e a Amber. Na verdade foram incriminados por ela. Que eles não eram os maldosos. Como diziam. Blá blá blá. E essa teoria da conspiração. Transformou a Sam. Nesse sexto filme. Numa vilã. Os olhos do público. Então a metalinguagem. Desse enredo. Envolvendo a fake news. Consegue fazer com que a gente entenda. Que o sensacionalismo. Além de vender mais. Do que a notícia verdadeira. Ele faz o público acreditar. Numa coisa realmente. Que sai fora do esperado. Em vez da gente acreditar. Numa verdade. Que uma sobrevivente. Acabou de contar. E enfim. Mesmo que a Tara. A Mindy. O Chad. A Gayle. Tenham vivido a mesma coisa. Ainda assim. A teoria da conspiração. Acaba tomando conta de tudo. E fazendo com que a Sam. Não se torne mais a vítima. E se torne vilã. E por falar na Tara. Nesse sexto filme. Ela está tentando deixar o passado para trás. E seguir em frente. Com tudo na vida dela. Porque ela quer se tornar uma garota normal. Tanto que ela queria tomar as próprias decisões da vida dela. Sem a Sam se intrometer no meio. E a gente então. Acaba vendo o arco da Tara. Nesse filme. Sendo interligado com o da Sam. Já que a Sam fica muito no pé dela. E a relação de irmãs. Acaba se tornando uma coisa muito mais forte. E emocionante. Então eu gostei desse arco. Meio dramático de irmãs. Porque ele funciona muito bem. Até mesmo na cena de ação. Tem ali um momento dramático. Que te entrega uma conexão boa. Entre essas duas personagens. E a Tara também. Nesse sexto filme. Acabou ganhando um sub-enredo romântico. Com o Chad. Que foi construído aos poucos. Mas foi fofinho demais. Eles até deram o primeiro beijo. Ali no santuário do Ghostface. E foi uma pena que o Ghostface apareceu. E deu uma facada na Tara. Bem nesse momento. E essa cena também culminou. No Chad ser esfaqueado várias vezes. Porque ele foi pegado. E essa cena também culminou. Nos dois Ghostfaces aparecerem. Atacarem o Chad. Ele ser esfaqueado várias vezes. E a Tara vê ele sendo esfaqueado. Mas a Sam pega ela. E as duas saem correndo. E o Chad manda elas indo embora também. Então foi uma cena bem triste. Muito bem filmada. Muito bem dirigida. Gostei bastante. E essa cena foi tão tensa. Que a Junior Ortega. Teve que entregar uma das melhores performances dramáticas do filme. Porque ela teve que mostrar toda a emoção que ela precisava nesse momento. Mesmo que eu tenha gostado bastante dessa cena. Ainda não me desse que. O magrelinho do Ethan. E a garota sexualmente ativa. Que é a Queen. Seguraram o Mason Gooding. E você já vira o braço desse ator gente. Ele é forte pra caramba. E assim. Dois Ghostfaces magrelos seguraram ele. Tudo bem assim. Que ele tinha sido esfaqueado. Então até deu um desconto. Assim sabe. Ah meu Deus. Nossa. Ele foi esfaqueado. Então ele tava um pouquinho mais fraco. Mas ainda assim essa cena não me desce. E graças ao bom Deus. Ele acabou sobrevivendo no final. Porque o quarteto top precisa tá firme e forte. Que eu gosto muito desses quatro. E por falar em coisas que não me agradaram. Eu preciso comentar aqui os Ghostfaces desse filme. E não só desse filme. Isso é um comentário pra franquia no geral. Eles levam várias coronhadas no corpo inteiro. Principalmente na cara. E não tem uma cicatriz. Não tem um arranho. Não tem nada. Tipo. A Sam pega um faqueiro. E ataca na cara de um dos Ghostfaces. E não tem mancha alguma depois. Ou a Gayle joga um contra uma mesa. Ou ataca uma frigideira na cara. E nada acontece. Diversas coisas acontecem com os Ghostfaces. E nenhuma marca no corpo dele. Gente. Eu esbarro na parede. Fica um hematoma no meu braço. Esbarro na parede. Difícil. Eu acho que quando vestem a fantasia do Ghostface. Cria uma armadura interna. Eu acho que a fantasia deve ser encantada. Deve ser amaldiçoada. Deve ser alguma coisa assim. Deve ter algum poder de vestibilidade. De super força. Porque só isso explica. E outra coisa também. Que eu preciso comentar nesse vídeo. Por que que quando derruba o Ghostface. Se a pessoa não vai pra cima. Ela corre. Ela sempre corre. Parem de correr. Vai pra cima. E quando alguns personagens ainda tentam ir pra cima nesse sexto filme. O Ghostface sempre surge do nada. Novamente eu destaco que essa roupa deve ser mágica. Mas eu entendo. Que se matarem o Ghostface. O filme acabaria naquele ponto. Só que assim. Não poderiam colocar tipo 4 Ghostfaces. Matar um. Logo no momento assim. Tipo brutal mesmo. Uma coisa. E aí deixa 3 pra uma revelação final. Acho que essa é legal. Olhem fazer um outro filme. O sétimo filme. Com o culto de Ghostface. Usam o roteiro ali do 3. Adapta. Não faz tipo todos viverem no final. E mata a maioria. E aí deixa uns 3 pro final. Que são os chefes dos Ghostfaces do culto. E aí podem depois trazer o Stu. Mas daqui a pouco a gente fala mais disso. E por falar em Ghostface. Vamos falar dos Ghostfaces desse filme. Que a sua motivação central era. Vingança contra o Richie. Ai Sam você matou o Richie. Queremos matar você. Tudo bem. Era o detetive Bailey. A Quinn. E também o Ethan. Dois irmãos. E o pai do Richie. E além da motivação desses personagens. Não sei lá. Essas coisas. A gente também acabou. Pegando muitas pistas durante o filme. De que eles eram os Ghostfaces. Primeiro. A Quinn tava dividindo o apartamento. Com a Terry e a Sam. E a princípio. A Quinn até foi fofinha. E entregou ali uns momentos engraçados. Mas essa personagem. Não ganhou muito background. E morreu muito cedo. Sem mostrar em muito dela. A gente só sabia o básico dela. E esse básico foi apresentado tão rápido. Que tava muito na cara. Ela falou. Ai eu perdi o meu irmão. Blá blá blá. Contou a historinha triste dela. E ela ainda tinha um pai na polícia. O que é mais conveniente. Pra conseguir todas aquelas provas. Né. De cena de crime. E montar aquele santuário. Do que uma pessoa dentro da polícia. E também como eu sempre digo. Não confie em Ruivas. Desculpa Ruivas. Mas vocês passam uma insegurança pra mim. Então quando eu olhei pra Quinn. Desde o primeiro momento. Eu falei. Ha. Eu já sei que você é Ghostface. Eu sei que você é. Sendo que eu também tinha teorizado. Num dos vídeos. Que seria muito legal. E muito uau. Ter um pai e filha. Como Ghostface. E realmente isso aconteceu. Então o detetive Bailey. Pai da Quinn. Ó. Um conectou um aqui. Um outro. Dois Ghostface. E o Ethan. A princípio. Eu não esperava que fosse realmente. Desse trio de Ghostface. E ainda mais que ele fosse. Irmão da Quinn. Mas eu também. Não sentia muita confiança nele. E quando a Mindy fez aquela cena. Onde ela falou. Eu desconfio de você. Então. Eu fiquei pensando. Nossa Mindy. Eu também desconfio. Ainda mais por ele ser um palerma. Igual o Richie. E também vale notar. Que depois do ataque da bodega. Que é uma das minhas cenas favoritas. Do filme né. Uma cena de ação. Já comentei isso no vídeo anterior. A gente acaba também vendo. Que a Tara e a Sam. Vão até a delegacia. Dar o seu depoimento. E a Sam. Comenta sobre o psicólogo dela. É. Que tem os arquivos dela. Blá blá blá. E a cena seguinte é o que? É a cena onde o psicólogo é morto. E ela contou esse negócio do psicólogo. Somente para o detetive Bailey. Então assim gente. Eu conectei três pistas. Que era o Bailey. E tudo se centralizou nele. E a cereja do bolo. Pra eu desconfiar que era ele. Foi aquele choro de crocodilo. Na hora que a Queen morreu. Minha filha. Meu Deus. Eu sou a Jade Picom. Do filme Pânico. Foi muito hilário. Isso não é uma crítica destrutiva ao filme. Na verdade. Eu acho divertido comentar essas coisas. Porque são pontos que não me incomodam. Mas ao mesmo tempo. Que eu preciso pontuar né. Eu até acho. Que se o filme tivesse colocado a Kirby. Nessa cena do interrogatório. Que eu acabei de mencionar pra vocês. Ia disfarçar um pouco. Porque poderia ter feito ela. Se tornar uma das suspeitas. Mas eu não desconfiei em momento algum. Desse filme que a Kirby era uma das Ghost Faces. Até porque o Detetive Bailey. Tava tentando tirar a Kirby do caso. A todo momento. Então tava muito na cara que era ele. A única coisa que eu realmente. Não esperava desses três. E que me parecia uma grande surpresa. No final. Foi que eles eram parentes do Rich. Mas essa reviravolta. Me quebrou um pouquinho. Como alguém sai matando pessoas. Só porque o seu filho. Que já era um psicopata. Que você sabia que era um psicopata. Foi morto por uma pessoa. Que tava tentando se salvar. Nesse final. Onde a gente vê a revelação dos Ghost Faces. O filme deu a entender. Que toda a família do Rich. Não batia bem da cabeça. Todos acabaram convertendo o luto. Pela perda do Rich. Em uma sede de vingança. Esse pilote. Pareceu uma homenagem. Ao segundo filme da franquia. Já que ele acabou copiando. Vários aspectos. Como a ambientação. E o teatro. A motivação familiar. Para os assassinos. Esquerda em vingança. E ainda por cima. Fez os Ghost Faces. Serem subdesenvolvidos. Com o soldo de Tv Bailey. Ganhando destaque. Enquanto a Queen e o Ita. Se tornaram zero à esquerda. Porém. Qual a probabilidade. De uma família inteira. Ser doida. E se tornarem psicopatas. Isso. Sei lá. Não entra muito na minha cabeça. Mas mesmo que esse desfecho. Seja fraco. Ainda assim. Tem alguns pontos que eu gostei. Que eu já mencionei alguns anteriormente. E eu vou mencionar outro agora. Que no caso. É a menção a Sidney. Mesmo que ela não tenha aparecido. Eu fiquei feliz. Que eles conseguiram colocar. Duas menções a ela no filme. E falaram que ela fugiu. Com a família para um local seguro. Depois que os ataques do Ghost Faces. Começaram. Achei interessante. Achei que foi uma desculpa. Até plausível. Porque ela tem um filho. Então ela não quer que morra. E até certo ponto. Achei interessante. Sabe? Foi uma desculpa esfarrapada? Sim. Foi. Mas foi uma desculpa. Que mostrou que todo mundo. Merece um final feliz. Até mesmo a Sidney. E a outra menção. Foi naquele momento. Que a Gayle estava quase morrendo. E ela falou para a Sam e para a Tara. Para falar para a Sidney. Que ela não foi pega pelo Ghost Faces. Achei bonitinho. Porque mostra a conexão. Que as duas tem uma com a outra. Então foi legal. E por falar na Gayle. E na Sidney. Eu acho importante. Colocar aqui em pauta. Nesse vídeo. Aquela cena. Que a Sam foi dar um soco. Na cara da Gayle. E a Gayle já está meio que. Super acostumada. Com socos na cara. Depois do que a Sidney. Fez no primeiro filme com ela. E consecutivamente. Ela foi levando socos. Durante a vida. Que acabou. Que ela se esquivou. Do soco da Sam. E veio a Tara e deu um soco nela. E gente. Que maravilhosas. E depois as duas brincando. Sobre esse soco. Quando a Tara vai pedir desculpa. Foi muito bom. Gostei das piadinhas desse filme. Esse filme soube colocar o tom cômico. Na medida certa. Para sempre descontrair a gente. Em alguns momentos. Então foi uma coisa super bem aceita. Pelo público que estava assistindo. Porque eu ouvi muitas risadas. Durante a sessão. E também percebia. Que as pessoas estavam muito tensas. Em algumas cenas. Como a da Gayle. Quando ela foi atacada. Mas antes de falar do ataque da Gayle. Eu preciso mencionar. Que o soco que a Tara deu na Gayle. Foi assim. Um soco bom. Para ela ver se cai na real. Porque gente. A Gayle prometeu no filme anterior. Que não faria um livro. O Dewey morreu. E ela fez o livro. Então assim. Tem altos e baixos. Desse momento da Gayle. E eu acho que. Ela continuar fazendo livros. E tentar lucrar com essa matança dos Ghost Faces. Já deu o que tinha que dar. Falo pela personagem mesmo. Então a Tara estava certa. Porque imagina você ser retratado num livro. Onde se transforma em uma outra pessoa. Que você não é. Igual a Sam. Sentiu que foi transformada num outro. No livro da Gayle. Então o soco valeu a pena. Mas vamos falar do ataque da Gayle. Onde ela quase morreu. Onde até o próprio Ghost Faces. Entende que a Gayle gosta de lucrar com a matança alheia. E essa cena de perseguição dela. Já entrou no meu top 10. Melhores cenas de perseguição da franquia. Eu amei demais essa cena. Do início ao fim. O Ghost Faces estava implacável. E a Gayle estava dando tudo de si. Para fugir dele. Então ela até deu uma frigideirada na cara dele. Pegou uma arma. Entrou em combate com o Ghost Faces. E ele deu ali uma estacada nela. E quando ela ia matar ele. O safado pegou um caco de vidro. E acertou a Gayle. Que eu falei. Filho da puta. Se você matar a Gayle. Você tá ferrado na minha mão. Eu gosto dessa oportunista. Eu gosto. Eu gelei total nessa cena. Porque eu imaginei que ia ser o último suspiro da Gayle. Essa ousadia do filme. De quase matar uma personagem legado. Foi ótima. A cena inteira foi maravilhosa. Na verdade. O roteiro conseguiu até trazer uns trocadilhos muito bons. Como por exemplo. O Ghost Faces falando que a Gayle poderia ser uma das Ghost Faces. Se referenciando muito a Facada 3. Onde a Jennifer Julie poderia ter sido também uma Ghost Faces. Que a Gayle seria no roteiro. Enfim. Os diálogos dessa cena funcionam muito bem. É uma cena tensa. Uma cena engraçada. Uma cena emocionante. Uma cena que te deixa empolgado. Com medo. Muitas emoções de uma única cena. E o único problema que precede essa sequência aí de ação boa da Gayle. Foi a cena onde a gente viu a Sam e a Tara descobrindo que a Gayle ia ser atacada pelo Ghost Faces. E elas foram até o apartamento da Gayle. Só que elas não mandaram uma mensagem. Não tentaram ligar. Pelo menos a gente vê que tá de manhã quando elas saem do parque. E aí tá a noite quando a Sam tá ligando pra Gayle. Tipo. Caramba. Você não poderia ter mandado uma mensagem. Feito esse time ligado na casa da Gayle. Sei lá. Porque demorou tanto pra ligar. E também. Quando a Sam e a Tara chegam e atrapalham o Ghost Faces de matar a Gayle. Que eu dei graças ao bom Deus que elas chegaram. O Ghost Faces corre mais que maratonista. Que eu até olhei e falei. Nossa Queen. Pelo amor de Deus. O sexo deve ser bom hein. Você deve tá treinando muito no sexo. Porque só isso explica o seu fôlego. Você caiu numa mesa. Você recebeu ali uma frigideirada. Você tá firme e forte. Que garota hein. Você merece aplausos Queen. Merece. Merece porque olha. Eu te admiro por toda a destreza que você teve. Queen. Eu não consigo correr muito. Então eu não seria um bom Ghost Faces. Eu até tentaria. Mas não seria muito bom. E no desfecho dessa cena da Gayle os paramétricos aparecem. Salvam ela. Ela tem pulso. Ela sobrevive no final. Então. Amém Senhor. E eu fiquei muito feliz que a minha teoria. Que todos estariam no hospital. Enquanto a Gayle estaria ali. Passando por alguma coisa né. Não estaria bem. Tá certo. Então esse momento que tá todo mundo aí reunido. É no hospital. Então acertei. Mais uma teoria. Na verdade acertei muitas teorias sobre esse filme. E errei outras também. Mas tudo bem. E por falar na Gayle continuar viva. Vamos falar da cena do metrô. E tristemente foi a mais decepcionante desse filme. Foi a única cena que realmente me decepcionou. Porque a gente chega no último ato. E os sobreviventes armam um plano. Pra irem até o santuário do Ghost Face. E prender ele lá. E assim. Eles iam conseguir derrotar ele no próprio jogo. O detetive Bailey acaba mandando o grupo ficar em locais com muita gente. E eles escolhem ir pro santuário de metrô. E óbvio que o Bailey era o Ghost Face. Então por isso que ele mandou as pessoas ficarem em locais com muita gente. Pra que a Queen atacasse algum deles. Tanto que a Mindy não consegue entrar no trem junto com o grupo. E fica a Ellie e o Ethan juntos. E nesse momento que eles se separam. Gente. Uma raiva subiu aqui. Porque eu falei. Não. Vocês não vão matar a Mindy. Vocês não tem culhão de matar a Mindy. Que vocês vão ver comigo. Eu olhei pra tela de cinema. Quase levantei e fiz assim. Ah ah. Para o filme agora. Para o filme agora. Se a Mindy morreu. Sai daqui. E aí ficaram ali. Tipo. Todo mundo separado. E eu falei. Gente. Vocês vão entrar no trem. Você tem que fazer corrente humana. Tem um serial killer perseguindo vocês. Pega na mão do amigo. E todo mundo entra junto. Ou ninguém entra. Sabe. Eu até entendo que esses sobreviventes. Né. Viviam numa cidade pequena. Pacata. Woodsboro. Não devia nem ter trem. Então eles são os caipiras. Na cidade grande de Nova York. Mas eles estão há um ano ali. Há um ano. Indo aprender a andar de metrô. Ah. Que pataquada. Sabe. Que pataquada essa cena. E ainda mais pataquada. A Mindy ficar ali dentro do metrô. Com o Ethan. E acaba ali desconfiando. Que tem um Ghostface. Perseguindo ela. Ou que ele mesmo. Era o Ghostface. Porque depois da cena que a Nika morreu. Ela acaba ali desconfiando dele. Mas é claro que ele não ia atacar ela. Nesse momento. Já que ele tinha a Queen. Pra fazer isso. Né. Porém. O ponto é. Que a Mindy já tava vendo. Esse tal Ghostface mascarado. Vindo na direção dela. Ela não abriu a boca. Ela não falou nada. Minha filha. Tem um assassino mascarada. Solta. Tentando te matar. E você fica no canto sofrendo. Eu já teria gritado. Tira a máscara aí agora. Porra. Tira agora. Eu tô mandando. Eu já teria feito o escarcel. Naquele metrô. Ou eu tinha acordado a moça que tava do lado. E começaram a bater papo. Que horas são moça? Eu queria saber o horário. Tô sem celular aqui. Ou colocava uma música alta no meio do metrô. Que o povo ia tudo olhar pra mim. Ou até mesmo começava a cantar. Uma música ali no metrô. Começava a cantar a Steal Alive ali no metrô. Eu ia ver todo mundo olhando pra mim. Eu ia virar o seio das atentas. Que eu acho que o Ghostface ia me atacar ali. Tinha tanta coisa que a Mindy poderia ter feito. Mas não. Ela ficou parada ali. Esperando o Ghostface dar uma facada nela. E eu fiquei mais irritado ainda. Porque eu gosto da Mindy. Eu não queria que ela morresse. Então. Quando ela sobreviveu. Eu falei. Amém senhor. Que você deixou a Mindy viva. Mas gente. Eu até entendo que eles quiseram abordar. Os ataques constantes que tem em Nova York. Dentro do metrô. Que é uma coisa muito corriqueira naquela cidade. Mas tinha maneiras melhores de fazer isso. Do que mostrar ali a Mindy separada. E ficar esperando ser atacada. Sabe? E já que eu tô falando da Mindy. Eu acho bom eu mencionar. Eu senti uma apatia muito grande da Mindy. Em relação a morte da Annika. Que era uma personagem que sofreu muito antes de morrer. O Ghostface foi lá cortar o braço da Mindy. Ia matar ela. A Annika apareceu. Ajudou a Mindy. O Ghostface então enfiou uma faca na Annika. Puxou a faca. E começou a cortar ela. Ela sangrou muito. Agonizou. Eu agonizei junto com ela. Pra vocês terem ideia. Eu tava realmente sentindo a dor que ela tava sentindo. A atriz é muito boa. Eu não conheço muita atriz. Mas olha. Achei a performance legal. E quando a Annika foi atravessar a escada. O Ghostface começou a balançar a escada. Fazendo ela cair. Bater a cara ali numa lixeira. E morrer quase que instantaneamente. E foi uma morte chocante. Foi uma morte triste. Foi uma morte que a gente sentiu demais. A maquiagem tava tão boa. Que eu fiquei ali um pouquinho nojado com o que eu vi. Então uma salva de palmas. Pra quem pensou numa das melhores cenas desse sexto filme. Que foi a cena do apartamento no geral. A cena da escada. Essas cenas complementam muito. E a morte da Annika dói ainda mais. Porque eu achei ela uma fofinha gente. É um amor de pessoa. Era um amor de pessoa. Quanto mais fofa é a personagem. Mais dói a morte. Então ela sangrando. E falando que não queria morrer. Foi tenso. A sequência do apartamento pra mim foi a mais memorável desse filme. Eu fico muito feliz dessa cena ser boa. Tanto quanto eu esperava. Até comentei sobre a morte dela. Essa é uma das melhores do filme. No meu vídeo sobre mortes da franquia. E eu realmente tava certo. E aliás fica a dúvida. Como o detetive B. Ele conseguiu fugir do apartamento. Depois do ataque. Já que a Tara e o Chad estavam ao lado de fora da porta. Outra dúvida é. Como ele conseguiu fazer com que a Queen morresse tão rápido. Fez a maquiagem nela ali tão rápido. Como ele também conseguiu enganar a polícia. Colocando outro corpo no lugar da filha dele. Sendo que ele já trabalhava na polícia. Eu acho que as pessoas deveriam conhecer a filha dele. E será que o Itam tava na aula de economia. Como ele disse. Durante essa cena do apartamento. Alguns eventos dessa cena não se cacham muito bem. Mas eu nem tento pensar muito. Pra ser sincero com vocês. Gostei da morte da Annika. Gostei também da morte do namorado ali da Queen. Que morreu na banheira. Numa cena que assim. A gente nem conhecia esse namorado. A gente nem se importou muito. E quem se importa com buracos de roteiro. Quem se importa com motivações não plausíveis. Quem se importa com cenas que pareciam que teriam um complemento. Parece que tem cenas deletadas nesse filme. Porque algumas não se cacham com a outra. Quem se importa com essas coisas. Até mesmo a cena do apartamento de luxo da Gale. Onde o Ghostface conseguiu entrar sem problemas. Eu fico me perguntando. Será que ele falou que ele era o entregador de comida e subiu? Não sabemos. Mas. Eu tô cagando pra inconsistência de roteiro. Quando o assunto é pânico. Eu quero ver morte. Eu quero ver mortes bem feitas. Que se juntam a um roteiro. Que tem ali uma coerência. E pânico tem coerência no que ele tá construindo. Sabe? Também deixa a gente com o coração disparado. E também constrói os personagens muito bem. Que é o grande foco. Que eu acho que funciona bem pra mim. Por exemplo. A luta final da Sam e da Terra. Com os Ghostfaces. Foi muito boa. A Liana Liberato. Não teve muito destaque no filme. Mas ela arrasou fazendo as caras maníacas da Queen. Na hora desse ataque. E quando ela leva uma pedrada da Terra. Ela fica sem os dentes. Isso torna ela ainda mais assustadora. Aquela cena que ela aparece com a faquinha assim. Passando na grade. E chega tipo com aquele olhar de vou matar você. Você é maravilhosa. Sabe? E o cabelo ruivo dela só intensifica esse olhar de maldade. Porque ruivo é bonito. Mas deixa um olhar mais maldoso. Sabe? Depois a gente tem o detetive Bailey aparecendo. E tudo bem que ele tava com uma arma na mão. Mas ele corre pra cima da Sam. E eu fiquei tipo assim. Cara, você tá com uma arma na mão. Você poderia ter atirado nela. Mas ele não fez isso. E correu. E não fez sentido. Mas tudo bem. E depois do Bailey e a Sam caírem do mezanino. Bailey fica um pouco desacordado. E a Sam se veste de ghost face. Pro Bailey provar do próprio remédio. Ele não queria tanto que ela se vestisse de ghost face. Ela foi lá e se vestiu. E foi um momento impecável do filme. Com ela estaqueando ele diversas vezes. Uma cena assim. E quando a Tara aparece e faz aquela cara de assustada. Por a Sam tá matando o Bailey assim. Tipo, instandecida. Foi um momento que conectou mais ainda as duas irmãs. Mostrando que a família é uma coisa muito forte, né? Tanto que eu sinto que o diálogo das duas. Que não rolou nessa cena. Aconteceu pelo olhar. Eu senti muito no olhar das duas atrizes. O que as personagens precisavam transmitir. Então isso foi ótimo, sabe? Com a Sam matando o Bailey com a facada ali no olho. Mostrou que as duas são família. Que o legado uma da outra não precede. Que elas podem traçar o próprio caminho a partir do que elas quiserem. Então elas não precisam ser aquilo que os pais foram. Maravilhoso isso. E eu até acho que as atrizes estão atuando melhor. Porque eu sinto que os diálogos desse texto do filme. Conseguiram ser melhores do que eu do anterior. Então as atrizes evoluíram. Os diálogos também. As cenas de ação. E no fim das contas. As irmãs Carpenter sabiam que só se mata o mal atingindo a cabeça. Então a Sam foi lá. E deu uma apunhalada no detetive Bailey bem no olho. E matou ele numa cena bem angustiante. Bem tensa. Mas ao mesmo tempo satisfatória. Era o que a gente queria. E assim. Uma olhou pra outra. Viram essa cena dele se estribuchando no chão. E a Tara nesse momento. Falou uma frasezinha engraçada. Que o cinema inteiro riu. Tipo. A cena tava super tensa. E ela fala a frase. E o cinema ri. E tipo. Foi muito boa. Sabe? Eu aponto novamente. Com o alívio cômico desse filme. Tava na medida certa. Porém a cena que eu mais aclamei. Foi a da Tara. Acertando a boca do Ethan. Com uma faca. E ainda girando a faca na boca dele. E a cereja do bolo dessa cena. Foi que ele vai morrer virgem. Então assim. Que sabor essa cena. Que sabor. E foi deliciosa. E assim. Já que eu falei do Ethan. Eu preciso mencionar que o Jack Champion. É um bom ator. Só que eu não senti que o personagem dele. Teve muitas nuances nesse filme. E o Ghost Face dele. Também não foi lá essas coisas. E ainda por cima. O filme transformou ele. Num cara muito além. Do que a gente olha pra ele. E pensa que ele é. Porque gente. Ele levou trocentas facadas da Sam. E ainda ele conseguiu. Arranjar forças. Pra ir tentar matar a Tara. Assim como o Chad. Também levou trocentas facadas. E conseguiu sair vivo da situação. E eu até chamei ele. De um novo Dewey. Quando eu vi isso acontecer. Porque tem personagem que morre tão fácil. Com uma só facada. Né? Angelina. Em Pânico 3. E o personagem aqui. Leva várias facadas. E não morre. Então. Tem umas coisas assim. Sabe? Que eu fico bem pensativo. Principalmente porque eu fiz uma cirurgia de apendicite. E abri aqui metade da minha barriga. E a metade não. Vai um pedaço. E gente. Dô pra caramba. Eu não consegui andar depois da cirurgia. E o povo aqui. Esfaqueado. Várias vezes. E consegue andar. Fazer tudo. Correr. Pular. Sei lá. Sei lá. Eu como sobrevivente de uma cirurgia de apendicite. Posso falar com veracidade. Que dói pra caramba. É. Ser aberto. Sabe? Então. É isso. E enfim. Como todos sabemos. O assassino sempre volta no final. Tanto que o Ethan levanta. Mesmo depois de levar várias facadas. E uma na boca. E girar ainda. Ele consegue levantar. E tenta matar a Tara. E a Sam de novo. Mas a Kirby aparece. Joga a TV do Stu na cabeça dele. E a Kirby salvou o dia. E por falar na Kirby. A tadinha levou uma facada do Ethan. No mesmo lugar que o Charlie deu em público 4. E a Sam foi lá. Puxou a faca desse lugar. Matou os assassinos. E ainda ficou ali sentada na escada. Batendo um papo com a Tara. Em vez de chamar ajuda pra Kirby. Ou ir lá. Sei lá. Ver se ela tava bem. Não. Tipo. Colocaram a Kirby. Deixaram ela de lado. E esqueceram. Se não fosse o Danny chamar a polícia. Tava todo mundo ferrado. Mas que bom que não mataram a Kirby. Porque eu sinto muito potencial nessa personagem. Gosto dela. Desde o quarto filme. E sinto que nesse filme aqui. Eles não aproveitaram muito essa personagem. Então não teve tanta relevância. Não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento que eu. Mas ainda assim eu amei aquela cena que ela conversa com a Mindy. Sobre filmes de terror. Eu amo a personalidade desses outros personagens. E gostei ainda mais que a Mindy até falou durante essa cena. Que ela acha que o Stu ainda pode estar vivo. Eu senti isso naquela frase que ela fala assim. Tipo. Quem disse que o Stu tá morto? Então talvez seja uma pontinha solta pra ser abordado em próximos filmes dessa franquia. E seria até interessante ver a Sam. A Tara. O Chad. A Mindy. Se juntando a Gale. E a Sidney. E a Kirby. Pra tentar acabar com o Stu. E seu culto de Ghost Faces. Imagina eles pegarem o roteiro do Pânico 3. Que foi descartado. E abordarem em Pânico 7. Ou quem sabe em Pânico 7. A mãe do Rich apareça. Cadê a mãe do Rich que não apareceu? Apareceu os dois irmãos. Apareceu o marido lá. Mas não apareceu a mãe. Cadê essa mulher? Quando ela descobriu que todo mundo é morto. Vai que ela enlouqueça e queira matar a Sam também. Meu Deus. Eu não ia gostar nada disso. Mas se tratando de reviravoltas. E essa nova franquia não tá lá essas coisas. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre Pânico 6. Acabou que no final das contas. A Mindy. O Chad. A Sam. A Tara. A Gale. A Kirby. Ficaram vivos. E eu fico feliz. Mas ao mesmo tempo. Esse sexto filme teve medo de matar os seus personagens principais. E deixou todos eles vivos. Eu gosto por um lado. Desgosto um pouco por outro. Mas eu amo a franquia Pânico. Então eu passo o pano demais. Ainda nesse desfecho. A gente viu a Tara e o Chad dando um beijinho. A Sam e o Danny ficando juntos. E a Mindy tadinha. Ficou sozinha. Porque lésbicas nunca tem sorte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falei muitos pontos aí sobre o filme. Positivos e negativos. E eu espero que as pessoas não me julguem. Porque eu amo a franquia tá gente. Mas eu gosto também de destacar. Coisas que eu noto assistindo o filme. E eu sei que algumas pessoas não gostam de ver pontos negativos. Mas é sobre isso né. Não estou aqui para agradar a tudo. Porém eu gosto de debater com vocês. Então se vocês quiserem conversar mais sobre o Pânico 6. Coloca aí nos comentários. Que eu quero muito saber o que vocês tem a dizer. Não esqueça de ver os próximos vídeos. Que eu tenho ainda bastante coisa para ranquear sobre essa franquia. Minhas cenas de abertura favorita. Minhas mortes favoritas. Atualizado. O meu ranking da franquia. Eu acho legal também. Eu fico por aqui gente. Um grande beijo. E tchau. Tchau. Tchau.